Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e nesse vídeo nós vamos falar sobre renderizadores, em especial o renderizador V-Ray. E eu quero falar também sobre um assunto muito recorrente, algo que está acontecendo muito ali nos fóruns, blogs, redes sociais, que é a polarização em relação aos renderizadores. Isso mesmo que você ouviu, a polarização. Assim como acontece na nossa política, não só no Brasil, mas global, nós temos também uma polarização em relação aos renderizadores, aos softwares e em outras coisas que vão acontecendo naturalmente. Essa polarização, em algum momento, você já deve ter ouvido alguém falar que ah, o renderizador A é melhor do que o renderizador B, o software A é melhor do que o software B, e assim por diante. Então essas comparações, elas são muito perigosas, porque quando nós temos esse grupinho de pessoas que comparam, nós temos essa polarização acontecendo. E isso acaba que meio criando um preconceito nas pessoas que não conhecem ou ainda não testaram. Inclusive, pessoas desse grupo que criticam o outro software, nunca sequer tentaram utilizar, nunca se esforçaram para utilizar. E uma coisa que eu percebi também, é que em alguns usuários que eu aprofundei mais, e inclusive perguntei para eles, quantas vezes você já utilizou o renderizador que você não gosta? Aí a pessoa responde para mim, ah, eu instalei, tentei renderizar, não consegui, então não gostei dele. A pessoa simplesmente quer instalar, por exemplo, o Vray, clicar no botão renderizar, e pronto. Quer que tudo aconteça automaticamente, mas não é assim que as coisas funcionam. Para isso, nós temos a documentação dos softwares. Se você tem um problema, ah, o meu renderizador tem muito serrilhado, vai lá no site do fabricante, do desenvolvedor do software, e vê a documentação, pesquisa serrilhado, você vai ver como eliminar o serrilhado das suas cenas. A minha cena tem muito noise, a minha cena tem muito borrão, a minha cena tem estouro de luz. Tudo isso você vai encontrar na documentação do desenvolvedor. Ah, Daniel, eu tenho um pouquinho de preguiça de ler, isso é natural, não tem problema não. Mas eu tenho um pouquinho de preguiça de ler. Aí você tem que pesquisar os tutoriais em vídeos aqui no YouTube. É natural isso. Se você não tem tempo, ou não quer ler, você pode ver os vídeos, e evite ficar pulando os vídeos também. Quando você salta os vídeos, você perde informações importantes. Então é muito melhor que você cruze os braços, e absorva todo o conteúdo que a pessoa vai te passar, e depois, se você quiser rever o vídeo com os pontos mais importantes, para você fazer os seus testes, faça isso. Falando aqui sobre o V-Ray, eu quero levar aqui o nosso ponto inicial, a partir de uma declaração de uma dessas pessoas que eu vi no fórum. A declaração não é exatamente nessas palavras, mas eu vi que um usuário falou o seguinte, olha, eu gosto do Corona, ele colocou lá, eu gosto do Corona porque o Corona já vem pronto. Então, eu gosto do Corona porque ele já vem pronto. Então, eu coloco a minha cena lá, os meus objetos 3D, coloco a luz, renderizo e pronto. A minha cena já está ok. O que essa pessoa talvez não entenda, é que o V-Ray também é assim. O Arnold também é assim. O Art Render também é assim. Todos os renderizadores são assim. Os desenvolvedores, eles colocam ali uma configuração base, para que essa cena fique boa, mas não pese demais, porque eles também pensam nas pessoas que têm computadores com baixa performance. Então, digamos que você tem um computador que custou R$ 1.500,00, e uma outra pessoa tem um computador que custou R$ 15.000,00. É claro que o desempenho desses computadores são diferentes. Os desenvolvedores, eles pensam lá na base, porque eles querem pegar todo mundo. Eles não querem pegar só quem está lá no topo. E pensando nisso, eles colocam ali o base, né, para você renderizar. E você tem toda a sua parte de ir lá nas configurações e aumentar a intensidade da luz, aumentar a quantidade de samples, aumentar a quantidade de fótons, e assim por diante, vai deixar a sua renderização melhor. Daniel, está ficando muito técnico. Sim, fica técnico quando eu começo a falar esses termos. Mas na prática, vocês vão ver que isso é muito simples, não tem, assim, segredo nenhum. Inclusive, é aqui para todos os softwares. Uma jogada que foi muito inteligente dos desenvolvedores, por exemplo, do Corona, eu vou citar aqui o Corona para vocês, que foi o comentário do nosso amigo lá na rede social, é que o Corona, ele tem um médio preset. Então, se você instalar ele num computador de baixa performance, vai demorar horrores para renderizar uma cena. E por que eles colocaram esse médio preset? Justamente para encantar essas pessoas que estão chegando. Então, você coloca um objeto, coloca um material e uma luz, renderizou, acabou, está pronto. Então, você não precisa melhorar as sombras, não precisa melhorar as luzes. Na verdade, dá para melhorar, mas não é tão necessário quanto no caso do V-Ray. Em alguns casos, você vai renderizar uma cena complexa, você tem que ir lá e aumentar a intensidade global ou a intensidade manual de cada iluminação, por exemplo. Parece complexo, como eu já falei, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática isso que o nosso amiguinho falou. Ele citou o seguinte, só recapitulando. Ele criou um objeto, uma cena qualquer, aplicou os materiais, colocou as luzes e renderizou. Vamos ver como que isso acontece aqui no V-Ray para ver se o V-Ray também é automático. Vamos lá. Primeiro aqui eu vou maximizar a viewport, Alt W, para vocês aí o atalho, tá bom? Vamos criar um plane. Eu vou criar aqui um plane através do painel lateral. Vou criar uma tipote, que será o nosso objeto aqui de exemplo. Essa tipote aqui está boa. E agora vamos começar o segundo passo, que é criar os materiais. O primeiro passo é criar os objetos. Depois então vamos criar os materiais. Vou pegar aqui o material do V-Ray, clicando com o botão direito. Lembrando que eu estou utilizando o modo Slates, mas você pode mudar para o modo compacto aqui. Eu gosto de utilizar o Slates, que ele é mais rápido. Vou clicar com o botão direito do mouse, materiais, V-Ray e V-Ray MTL. Para que esses materiais apareçam, é importante salientar aqui para você ativar o V-Ray, tá? Aqui no Render Setup, o botão F10, você vai ativar o V-Ray aqui na aba Render. É muito importante, caso contrário, não vai aparecer os materiais. Então eu venho aqui em Render e habilito a opção V-Ray ou qualquer outro renderizador que eu quiser utilizar, tá bom? Bem, com o V-Ray aqui já habilitado, eu vou ter acesso aos materiais. Então vamos maximizar aqui mais uma vez a janela de materiais. Vamos carregar o material do V-Ray MTL. Esse primeiro material aqui eu vou aplicar ao piso, simplesmente arrastando essa bolinha aqui para cima do meu objeto. Então apliquei ao piso. Posso mudar a cor aqui para qualquer cor que eu quiser, tá? Vou deixar aqui um tom de cinza mesmo, tá bom? Agora eu vou copiar esse material, pressionando o botão Shift e vou arrastar esse segundo material para a nossa Tipot. Aqui na Tipot, vou definir o material, clicando duas vezes sobre o material e aqui no painel lateral vou mudar a cor para um vermelho aqui bem intenso, pode ser um azul, qualquer cor que você quiser, tá? Deixe que seja uma cor intensa para você perceber aqui a diferença. Bom, feito isso, agora eu vou dar um Safe Frame, porque eu quero saber o tamanho da minha renderização. Então Shift F vai dar um Safe Frame e eu sei que é exatamente o enquadramento do meu objeto. Então vou deixar nesse enquadramento aqui, já está bom. Se eu renderizar agora, não vai acontecer nada, por quê? Não existe luz na minha cena. Então uma cena que não tem luz, ela vai ficar totalmente escura. Agora eu vou criar então a nossa primeira luz. Vamos vir aqui no painel Create, Lights e vamos selecionar o menu V-Ray. Aqui dentro eu posso criar qualquer uma dessas luzes, vou começar com uma V-Ray Light aqui, só para a gente entender o básico. Na V-Ray Light eu vou criar uma luz portal, simplesmente aqui esse Shape de Luz. Vamos deixar aqui acima. E agora eu vou renderizar de baixo para cima, só para vocês visualizarem aí. Então vejam que a luz já apareceu aqui para a gente. Posso cancelar a renderização. Vamos renderizar agora a nossa Tipote. Então, clicamos aqui em Render e vejamos aqui que a renderização já acontece. Agora, como vocês podem notar, dependendo do tempo de render aqui que eu vou utilizar, esse tempo de render aqui, quando eu completar essa barra, eu vou ter o meu render na melhor qualidade possível. Isso, claro, vai demorar um tempinho, eu tenho aqui alguns segundos, vou aguardar com vocês aqui junto, para ver o tempo de renderização. E vejam que nós finalizamos essa renderização em 22 minutos e 4, 22 segundos, aliás, e 4 centésimos. Observem que a partir desse momento, eu tenho uma ótima renderização. Eu não precisei fazer nada, não precetei nada, não fui nas configurações e não fiz nada. Agora, vem um pouquinho do conhecimento técnico, porque, por exemplo, digamos que eu tenho a sombra aqui, mas as sombras não me agradaram, porque elas estão um pouquinho granuladas, mas eu quero aumentar a qualidade dessa sombra. Eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira é aumentando os samples da sombra, que está na luz, porque quem gera a sombra é a luz. Então, vou lá na luz, e procuro qualquer opção de sample da sombra. Vamos vir aqui, por exemplo, vou selecionar a luz, vamos vir aqui no painel Modify, vou selecionar a aba Options, aqui, aliás, está na aba Samples, e observem que a subdivisão aqui está como 8, mas está travado, eu não consigo mexer nessa subdivisão. Por que disso? Agora sim, como eu falei para vocês, vem o conhecimento da documentação. Então, se você tem dúvida, ah, a minha sombra está com granulado, você vai lá, digita o termo em inglês na documentação, e vai pesquisar sobre granulação nas sombras, Shadows, Noise, por exemplo. E aí, você vai descobrir que, você tem como fazer isso através dos samples das sombras da luz, ou você pode fazer através das configurações globais. Isso significa que todas as luzes vão receber a mesma configuração preset. Isso é bom em alguns casos e ruim em outros. Imagine que você tem uma cena, onde você tem várias luzes nos cantos, e a luz principal. Você quer aumentar a qualidade da luz principal, mas não quer aumentar a qualidade das luzes dos cantos, porque elas são apenas representativas. Então, você precisa fazer isso de forma isolada, somente em uma luz. Você teria que vir aqui nos samples e aumentar os samples. Agora, se você quiser fazer de modo global, você pode também fazer em todas as luzes, mas isso vai aumentar o tempo de render, e isso pode acarretar em um render de uma hora, duas horas, três horas. É aí que as pessoas caem naquele erro de achar que o renderizador é ruim. Na verdade, são elas que não sabem configurar exatamente, ou não conhecem o renderizador. Bom, como eu mostrei para vocês aqui, o samples está bloqueado. Você pode vir aqui no Global DMC, que são as configurações globais do nosso 3D aqui do mundo, e eu vou habilitar a opção de Use Local Subdivision. Ou seja, a qualidade dos samples, das luzes, das sombras, dos materiais, vão ser configuradas de modo individual. Inclusive, abrindo aqui o material, só para vocês verem também, no material nós temos aqui uma opção, que é a opção chamada Subdivision, e ela também está bloqueada. Notem que eu vou até marcar para vocês aqui, nós temos aqui o bloqueio dessa configuração, assim como aconteceu aqui no painel lateral também, está bloqueado. Mas se eu vier aqui no nosso render setup, e habilitar a opção de Use Local Subdivision, eu vou desmarcar aqui, eu vou desbloquear essas duas opções, simples assim. Agora eu posso vir aqui nos samples das sombras das luzes, e aumentar. Então eu posso utilizar aqui 16, posso utilizar 32, 64, e quanto maior, melhor a qualidade, no caso aqui os samples da luz, ou as sombras, ou então os samples do nosso material, no caso se eu utilizar o Glossiness, do Reflection. Não precisa se preocupar com isso agora, eu vou fazer outra aula falando sobre materiais, mas prestem muita atenção nisso agora, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, eu vou aumentar as subdivisões dessa luz para 32, vamos fechar aqui os materiais, o nosso render setup também, e vou fazer outra renderização. Então observem que nós tínhamos aqui 22 segundos de renderização. Vou fazer mais uma renderização, vamos aguardar aqui agora para ver o tempo de render, quanto tempo que nós vamos gastar. Na renderização anteriores nós tivemos, na renderização anterior, que foi uma, nós tivemos 22 segundos de renderização, e agora nós vamos ter um sutil aumento do tempo de render. Vamos aguardar aqui para ver o tempo aqui, a quantidade, e vejam que agora nós temos 23 segundos de renderização. Aumentou bem pouco, certo? Muito bem. Agora eu percebo que a sombra melhorou muito, já temos aqui aquele noise praticamente nulo, mas eu quero aumentar a qualidade agora da minha cena, eu quero deixar essa luz, essa sombra mais suave, eu quero trabalhar ali os parâmetros. Como eu vou fazer isso? Eu vou copiar simplesmente as luzes que eu já possuo. Eu vou pressionar o botão shift aqui para o lado, vou rotacionar essa luz na direção do meu objeto, vou reduzir aqui a intensidade dentro do menu general, vamos colocar aqui a intensidade dessa luz em 15, inclusive a luz de cima também eu vou colocar em 15, e nessa luz da lateral eu vou deixar levemente amarelado, então vou colocar aqui um tom amarelo, aqui está bom, mais ou menos aqui é alaranjado, tá bom? Vamos copiar essa luz pressionando o botão shift, e eu vou rotacionar agora também, só que na outra direção, apontando sempre para o nosso objeto, e é interessante que você deixe levemente inclinado aqui na frente também, para iluminar a frente do objeto. Então assim eu vou fazer com que essa luz ilumine nessa direção aqui, vamos trocar aqui para o desenho mesmo, para o lápis, e a luz vai iluminar nessa direção, essa outra também eu vou colocar nessa direção, e as sombras do objeto vai praticamente sumir atrás do objeto. Então eu vou colocar aqui essa outra luz um pouquinho mais na frente também, rotacionamos em direção ao objeto, vejam aí a direção das luzes, e vou fazer mais uma renderização. Na renderização anterior, só abrindo aqui para a gente poder visualizar, nós tínhamos esse resultado, agora eu vou renderizar novamente, vamos comparar aqui as renderizações, aqui está muito de frente, vamos subir um pouquinho aqui a nossa cena, e notem que o nosso objeto agora ficou mais claro, então aqui já clareou bastante o nosso modelo, a sombra, ela está bem leve aqui, bem suave, em volta do modelo, e agora eu vou trabalhar essas intensidades dessas luzes. Então volto aqui na iluminação mais uma vez, vamos reduzir aqui a intensidade de para 10, e aqui também eu vou colocar em 8, nessa outra iluminação, vamos fazer mais uma renderização aqui da nossa tipote, fazemos aqui mais um render, e vejam que aos poucos, nós vamos ajustando a luz, para que o objeto fique mais realista. A partir de agora, é só trabalhar o material, então se eu quero um material com brilho, com reflexo, com transparência, é só voltar a atenção ao material, e criar as configurações, por exemplo, vamos cancelar esse render, vou deixar aqui a renderização em tempo real, nessa janela de renderização, eu posso aumentar, ou reduzir o tamanho aqui, de acordo com o meu processamento, se eu tenho um computador de alta performance, eu vou trabalhar com essa janela maior, e vou ter um render maior, se eu reduzir essa janela, eu já vou ter automaticamente uma renderização menor, e o tempo de render também vai ser mais rápido, tá bom? Eu vou deixar aqui no valor mediano, vou deixar na opção mais próxima, que tínhamos anteriormente, vamos lá no material agora, dentro do material, vou selecionar o material azul, que representa a tipote, vamos começar aumentando o reflexo aqui, para o valor máximo, e aqui eu tenho o reflexo, da nossa tipote já acontecendo, rotacionando aqui, vejam que eu tenho esse efeito, já interessante das luzes, rebatendo aqui em volta, do meu modelo, agora, vou voltar aqui no material mais uma vez, vou aumentar o gloss, vamos colocar em 0,7, por exemplo, e vai borrar aqui a superfície, da nossa tipote, e agora vem aquela configuração, que eu falei com vocês, da subdivisão, eu tinha anteriormente, o método global, que trabalha sobre todos os objetos, mas digamos que essa tipote, fosse ficar lá no fundo, eu não precisaria da renderização dela, em alta qualidade, eu poderia deixar a subdivisão, no valor mínimo, agora se essa tipote, é um objeto principal, ela vai aparecer na frente, de tudo, eu preciso aumentar, a subdivisão aqui, para a gente poder ter, uma qualidade melhor, da superfície do material, e agora nós não estamos falando, das luzes, estamos falando do material, inclusive eu vou criar, uma aula específica, sobre material para vocês, tá, bom, aqui eu estou renderizando, já temos aqui, basicamente a metade, da renderização, e quando eu aproximo, eu já tenho uma ótima qualidade, lembra aquele comentário, que eu falei com vocês, lá do nosso amiguinho, que no Corona, é só colocar o objeto, colocar o material, a luz, e renderizar, aqui no Vray, também está acontecendo isso, notem que, quanto mais tempo, eu deixo aqui, renderizando, melhor, é a qualidade, do meu render, melhor a qualidade, do meu resultado final, só que para isso, eu ainda posso, melhorar, essa qualidade, porque os desenvolvedores, do Vray, deixaram a qualidade, ali no razoável, para que qualquer computador, de baixo nível, ali com o mínimo, possível, conseguisse renderizar, então observem, que eu tenho aqui, o granulado, praticamente nulo, mas tem como, melhorar ainda mais, aqui, dando esse zoom, aqui eu percebo, que o meu objeto, está granulado, eu percebo também, serrilhado, e como que eu vou, descobrir isso, eu posso ir lá, na documentação do Vray, e colocar, o nome do serrilhado, em inglês, pode ser por exemplo, anti-elise, eu vou saber lá, na documentação, como reduzir, o serrilhado, dos meus objetos, se eu quiser, tirar esse noise, aqui, eu posso, descobrir lá, na documentação, como melhorar, esse noise, vamos pegar, esse exemplo aqui, do noise, observe que nós temos aqui, alguns pontinhos brancos, eu vou selecionar, essa área aqui somente, para a gente poder renderizar, e agora, vou cancelar aqui o render, vou clicar aqui em stop, vamos aumentar a subdivisão, vou colocar aqui, com 64, para vocês terem uma ideia, é uma excelente aqui, subdivisão, mas isso aqui, demanda mais tempo de render, e agora, vamos renderizar, só essa área, ele acaba aqui, que limpou o restante, mas observem, que aqueles pontinhos brancos, sumiram, isso aqui, é apenas uma das, configurações, que eu apliquei, diretamente no material, mas eu posso fazer isso, também, pelo render setup, mas eu tenho que fazer, esse esforço, de ler a documentação, do V-Ray, e descobrir, como resolver isso, através das configurações, globais, ou individuais, as configurações, globais, estão todas, aqui no nosso painel, e as configurações, individuais, eu vou encontrar, dentro, das luzes, ou dos materiais, tá bom, então isso aqui, a gente fecha, o nosso assunto, por hoje, é só pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessas dicas, sobre renderização, com o V-Ray, e isso vai servir, para qualquer outro renderizador, se você utiliza o Corona, ou qualquer outro renderizador, pesquise, o problema, que você tiver com ele, vá lá, na documentação, do desenvolvedor, e pesquise o termo, em inglês, que você vai encontrar, provavelmente, ali, o seu problema, e vai conseguir resolver, com mais facilidade, e em breve, eu vou postar mais vídeos, falando também, sobre materiais, sobre configurações, de texturas, para que vocês entendam melhor, um pouquinho mais, sobre a computação gráfica 3D, lembrando, que é importante, que você participe, do nosso canal, lá no YouTube, para que a nossa comunidade, cresça, e também, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, nas suas comunidades, no mais, eu deixo aquele grande abraço, a todos, e bons estudos, e bons estudos,